Quem edificaria uma nova e fantástica cidade com templos, palácios, arenas e um porto no local isolado em Israel há dois mil anos atrás? Flávio Joséfo, o historiador do primeiro século, nos diz que o rei Herodes, o Grande, a construiu porque ali tinha belas paisagens e a cidade era digna de respeito. A costa mediterrânea foi presenteada a Herodes por Augusto César após a conquista romana da Judéia. Segundo o costume típico de agradar a seus superiores, Herodes nomeou uma pequena vila existente, Cesareia, em homenagem a César Augusto e a transformou numa importante cidade com porto, áreas recreativas, casas de banho, templos e arenas esportivas. Da noite para o dia, a humilde vila de pescadores se transformou numa agitada metrópole que hospedou reis, imperadores, militares e estabeleceu o comércio internacional. Cesareia serviu durante séculos como o centro político e administrativo da província judaica de Roma, aparecendo com destaque no livro de Atos como sede do governo romano regional. Foi em Cesareia que Pedro proclamou o evangelho pela primeira vez para um público gentil. E foi de Cesareia que o apóstolo Paulo navegou para Roma, em sua última jornada missionária, onde daria sua vida na obra de Deus. Cesareia passou por períodos de prosperidade e também por dificuldades durante a invasão muçulmana, em períodos dos cruzados, a conquista dos mamelucos e no Império Otomano. Um kibbutz judeu foi estabelecido próximo à antiga Cesareia durante o mandato britânico e, em 1952, a cidade israelense foi então fundada. Desde então, as escavações arqueológicas começaram e continuam até o dia de hoje. Os tesouros desenterrados nos revelam sobre as civilizações passadas, as ruínas de templos, palácios, um porto, um anfiteatro, um estádio, uma sinagoga, igrejas, um hipódromo, obelisco e o notável aqueduto que traz águas das montanhas a quilômetros de distância. Uma maravilha arqueológica na deslumbrante costa de Israel, Cesareia Marítima é considerada por muitos o sítio arqueológico mais bonito do mundo. No entanto, para aqueles que amam a palavra de Deus, Cesareia continua sendo o local onde as boas novas foram proclamadas pela primeira vez aos não-judeus. Inicialmente, o movimento messiânico era um assunto judaico interno com quase todos os discípulos judeus e a mensagem foi pregada principalmente aos judeus. Porém, a obediência de Pedro à visão celestial recebida em Jope e a reverência de Cornélio à visita de um anjo em sua casa em Cesareia fez com que ambos se encontrassem e testemunhassem publicamente sobre o ousado plano de Deus de salvação para judeus e gentios por meio do Messias. No livro de Atos, no capítulo 10, versículo 45, está escrito Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os ouvintes e os fiéis da circuncisão ficaram surpresos de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. A história bíblica sofreu uma mudança dramática em Cesareia, quando o evangelho da salvação rompeu as barreiras culturais e religiosas e foi levado pelos judeus às nações. Hoje, você também faz parte deste milagre. Obrigado por assistir este vídeo. Se você quiser acessar a versão completa do vídeo ou mais informações sobre este site, por favor, acesse o link abaixo. Transcrição e Legendas Pedro Negri